Só vai Ih, mano, eu faço isso com leite Só vai Isto é real catuaba Catuaba de paçoca Mano, isso vai ficar mil vezes afrodisíaco Amanduim já tipo, né? E catuaba junto, mano Meu Deus E chegou o grande dia que todo mundo tava esperando, pessoal Hoje nós vamos provar a catuaba Tem catuaba tradicional E tem catuaba de açaí E outra coisa muito especial Vamos provar paçoca, mano Ou seja, duas tipos de catuaba diferentes Mais a paçoca Quase que eu quebrei aqui Olha, olha, olha Quase um grande incidente Ô, Pi Já provou o catuaba, mano? Vamos provar hoje Desde o primeiro dia que eu tô te dizer Pra tu me das catuaba pra provar E paçoca? Não, tá mais O Andy Catuaba de açaí, mano Não sei o que, mas quero provar Açaí também nunca provei e quer provar Bom, vamos esperar o pessoal chegar, galera E vamos pegar a catuaba E vamos pegar também a paçoca A paçoca que eu trouxe, pessoal É a melhor paçoca do mundo A paçoca tubo, mano Envelopadazinha E aquela redondinha, tá ligado? E é, tipo, não existe paçoca No mundo melhor do que a paçoca tubo Caraca, é isso? Eu pensava que era uma coisa mais pequenininha Bem grande Não, mas são vários tipos de paçoquinha, mano Pessoal, já organizei tudo Já coloquei ali a catuaba em cima da mesa As paçocas também estão ali em cima da mesa As pessoas já estão todos reunidos ali O Nuno tá fazendo uma comida Grande cozinheiro, Nuno Tá ali o Pi, tá o Cássio, tá o Dar Tá o Indô E o Ante que eu não sei, mano O Ante tá lá em cima Ele tá editando o vídeo Não sei se ele vai descer agora Pra provar Mas temos que chamar também O Gato Galáctico Temos a catuaba tradicional Catuaba selvagem Que é esse cara segurando a mulher ali E temos uma catuaba de açaí, mano Eu acho que tem muita gente Que nunca provou açaí também Vai ficar Caraca, açaí E temos aqui a paçoca Pra galera provar E dizerem o veredito deles Caraca Então Já comeu este paçoca? Eu já comi paçoca Mas já há muito tempo Que eu não como, mano Por acaso É porque houve uma altura Em que eu comprei exatamente Dois potes destes Que eu trouxe pra Portugal E eu comi um pote inteiro Tipo, em dois dias E enjoei de paçoca De tanta paçoca que eu comi É muito Dois potes e dois dias é Demasiado Então, tipo Nunca mais comi Já tem tipo Vai aí um ano e meio Mais ou menos Que eu não como E a catuaba Já provaste A tradicional e a de açaí? Nunca na vida Provei catuaba, mano E queria sempre provar E nunca tive hipótese Chegou a bruxa Olha, olha A bruxa A dizer que o Whindon e o Dark Já comeram paçoca, mano A paçoca já comi muito A paçoca comemos lá muito E catuaba? Não Não, isso não Vocês acham que sabem aqui Tem a tradicional e tem a de açaí, mano Nós adoramos açaí Açaí pra comer, mano Peraí, eu posso já servir? Sim, servir Isso parece vinho Deve ser Cheira a vinho Cheira a vinho Cheira exatamente igual a vinho Olha aí E é bem amargo, Nuno É bem amargo, mano É muito amargo Não prove, não prove Da cá, da cá Não sei o que é feito da catuaba, mano Ó, não querem provar, da cá? Provem? Ah, eu posso provar? Ah, eu vou provar aquela de açaí, meu Essa é tradicional, cara É tipo vinho, só que o mais doce Não, é mais doce vinho Eu também não gosto de vinho Caraca E aí, Bruno Dark vai com a garrafa, mano Ô, ô, ô Ô Dark É mesmo bom Essa é tradicional, essa é tradicional Isso aqui sobe tipo vinho, mas... Mas não vinho Mas sabe É muito mais doce Mas é bom É vinho mais doce É água doce Vai dizer que o pitaco até sair já Eu nem sei o que é açaí Eu nem sei o que é açaí Açaí sabe mesmo, vai Essa é uma reta, não Deixa eu provar Essa é a melhor Deixa eu ver a da açaí, ok Pô, açaí, catuaba com açaí, mano Prefiro a da açaí Gosta mais desta Não sei Gosta mais da tradicional? Não vai confundir A pi 3 Mas deixa eu ver mesmo contigo Não, não, não Deixa eu te acompanhar então Vai dizer que eu tomava um catuaba com o da... Não, não, não Quer as beijanês? O que, mano? Sim, já nesse mesmo Essa é a tradicional, mano Esse é mais a... O açaí sabe isto? Tá, tá fresque... Mais ou menos Peraí, isso é todo o problema da açaí Mas tu dizia açaí normal? Para da açaí Açaí é bem muito bom A cena é que cá não existe Exato Mano, essa também é muito boa Eu não gosto da açaí Mas a gente também é bom Sabe do que é que eu gosto? Pessoal, que tal nós fizemos um churrasco hoje e tal? Ih, é lindo Olha, isso é uma boa ideia Catuaba Não, só quem não comeu então Foi o Pio e o Nuno O Casio é mal Não é assim que se abre Mas eu quero comer agora Não, é assim, é assim Esse é bom É bom, mano Caralho Eu só meti uns dedos, ó Casio A dizer que é a paçoca tuba Melhor que tem, mano É, é, é É, é, é É, é, é É muito bom Não vale a pena Vai, cara É, é Deixa eu ver a reação do mundo Mano, não é possível Mano, não é possível Paçoca Imagina, agora eu não gosto Ganda-se na boca Não, não é muito bom É muito bom, mano Se não gostar de paçoca, meu Deus Toda a gente gosta de paçoca É impossível Ei, paçoca é vida, mano Paçoca é vida Não deu, com uma, não deu salão Só uma coisa que o Monarco tinha certeza Era que, mano, a paçoca era boa pra caralho O Monarco é o cara, mano Era sempre paçoca Paçoca é vida Era sempre nas vidas dele, mano Ih, é o Dark, ela é uma paçoca Ih, com caralho Oh, 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 oh Mano, ainda falta o Ronaldo Pessoal, agora eu vou vos mostrar a real catuaba Olha só Eu não acredito, vou misturar a catuaba com É deixar aqui uma paçoca Bem esmigalhada Eu faço isso com leite, mano Eu faço isso com leite E agora é catuaba Só vai What? Ih, mano, eu faço isso com leite Só vai Isto é a real catuaba Mano Catuaba de paçoca Mano, agora tipo Isso vai ficar mil vezes safrodisíaco Amanduim Amanduim já tipo Né, e catuaba junto, mano Meu Deus Ela quer pau 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 Ela quer pau Isso é catuaba de paçoca Oh, eu não vou beber isso não Eu quero alguém que faça o teste Eu tô brincando Só vai Só vai Eu também pro Alvo Só um pouquinho em casa Isso não é pra beber tudo Eu sei que tá bom, mas calma Eu sei que tá bom, mas calma Isso com leite é excelente Com cataba eu não sei Tá bom Tá bom mesmo Tá bom sim Só bebe Ficou o termo, ficou mais doce e tudo Tá bom não é mesmo? Não sei Oh, eu sou muito milkshaker Oh, esquece Os meus shots são os melhores Não, não, não Não, não Esquece É que vem gostando de catuaba A gente não é come Oh, eu vou já registrar a patente Antes que façam isso lá no Brasil Catuaba de paçoca Catuaba de paçoca Exato Vamos fazer a música da catuaba Da geladeira só com paçoca Nossa, mano Ele tá muito líquido Açaí é muito consistente Né? E não curtiu? E não curtiu de açaí, mano? Aí, é muito bom, mano Pera, esse é um churrasco, hein? Esse é muito bom Mano, não, não, não Pera, pera, então Também guarda, mano Vamos guardar pro churrasco Vai ser pro churrasco Ô, Ronaldo! Temos aqui a catuaba tradicional, mano E temos a catuaba de açaí Qual que é o problema primeiro? É alcoólico Eu vou dar só um bolinho Mas é bem fraquinho, Ronaldo É bem fraquinho Essa é de açaí, mano Vamos lá, então Açaí Açaí Três, dois Só mesmo molhar a boca e sentir os assaborear Molhar a boca Vai, 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 vai É um suminho, um suminho Bom, bom, bom Não é muito alcoólico também Tem um pouco de repulsão de bebida alcoólica Mas isso aqui é gostoso Exato Ok, ok Cara, sabe o que parece? Quentão Quentão, velho Parece muito quentão Exato Mas tem álcool, pessoas então, ó Crianças, principalmente Esqueçam Esqueçam, exatamente Gostei, não é ruim Paçoca eu já comi Exato Mas aí é que tá É o seguinte, uma coisa sobre paçoquita Uma coisa tipo, paçoquita quando criança eu não gostava porque era muito seco Mas quanto mais eu fui envelhecendo, mais eu fui gostando E vamos ver então hoje, aos meus vinte e poucos anos O que que ele acha da paçoca com o passar do tempo? Cara, é muito bom Mano, paçoca é muito bom Caraca, velho Eu acho que o pessoal aqui de Portugal Vão ficar tipo, muito curioso, mano Cara, paçoca é muito bom Porque a paçoca, todo mundo fala bem, é um doce É muito gostoso É um doce de amendoim É um doce de amendoim O que eu amo é milkshake de paçoca Milkshake de paçoca Eu vou pegar outra, não se importa Não, tá à vontade, mano Muito bom Muito bom Isso aqui tava cheio, mano Olha que os caras já comeram a parte de cima toda Cara, é que é bom demais, é bom demais Pessoal, o Andy acabou de chegar aqui E agora vai ter oportunidade de provar também a paçoca e a cacaba Eu vou preparar a paçoca aqui com as tranças dele, meu Falou bem comigo, eu vou indo logo Já sabes como é que é Tem curiosidade de que mais? Da paçoca Da paçoca A gente fala assim Da paçoca A dizer que o vindo tava a paçoca toda, pessoal Olha, olha, olha É isso, mano É isso Sim, é a paçoca tubo, mano A paçoca tubo Que é a melhor que tem, tipo, no Brasil, mano Paçoca quita Tô muito curioso, mano Tipo, desenvelupa ela, tu vai ver ela tão bonitinha E aí é que cheirinho tão bom, mano Que era amendoim, mano Que era amendoim, mano Vai ser muito bom, mano Hummm Mano, o paçoca é muito gostoso, mano É muito... gostou o quê, mano? É amendoim prensado com açúcar, mano Eu falei, pessoal, depois bebes isso com leite, mano É muito bom, mano É uma delícia, mano Paçoca esquece, esquece Paçoca é vida, velho Eu vou, meu Vou tirar mais uma Sim, só vai, mano Isso é pra vocês agora Bom, mano Como é que a gente tá aqui no Portugal, meu? E aí, e aí, como que não aqui no Portugal? Tinha que ter, tipo Uma coisa aí muito gostosa É, e aí É muito bom E agora temos dois tipos de catuaba Tá ligado a catuaba das músicas? Abra a geladeira Aham Pega a catuaba Temos a catuaba tradicional Que é a que todo mundo já bebia antiga Antes Era a primeira que saiu Essa é a catuaba tradicional Catuaba selvagem, mano É, já tava sem medo, mano Que aí puseram aí Tu acha que sabe amargo? A doce? Hummm O cheirinho é bom, mano O cheirinho é... Não é muito doce Mas tem ali ó... É, já me deu spoiler É doce É muito bom, mano É bom É muito bom É bem levezinho Bem fraquinho E tem aquele sabor assim mais velho, mano Mais de... Vingassa Exato Mas da cortiça, mano Da cortiça do... Tipo do vinho do Porto Não sei se isto é feito em cortiça Exatamente Tipo do vinho do Porto Sabe muito a vinho do Porto, mano Tipo do vinho do Porto Bom, essa é a tradicional Que vai saber mesmo a uva E temos aquela ali que é de açaí, mano Tem uma curiosidade de saber Olha isso Isso é um casu Muito inútil, meu O que, mano? Vai lá Eu vou fazer a trilha sonária Pra quando ele vai beber Nossa Muito bom E aí? Esta é a melhor, a da açaí é a melhor A de açaí gostou mais? Gostou mais É bem gostoso Eu gostei desta Ui Maldito, velho Maldito, cabeçudo Maldito Tanto tempo que eu não falo maldito Chega aqui o Dai Que tá fazendo e fala maldito Vocês já provaram isto, pessoal? Já, já provou, mano Eu acho que o Nick gosta mais desta Não, eu também gostei desta É que esta serve mais a água Então foi esse o nosso vídeo, pessoal Os youtubers todos da casa que provaram Catuaba e paçoca, mano Muito bom Todos eles gostaram Quem já provou sabe que paçoca é vida O Malacueca não estava em casa quando nós gravamos Mas assim que ele chegar Ele vai provar Vai dizer pra gente qual é a opinião dele em relação a paçoca E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal Obrigado a todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem